Fala aí galera do Embarcados, beleza? Bom, vamos começar agora mais um vídeo de unboxing e dessa vez vai ser o unboxing do Intel Edson. A gente esteve presente no lançamento oficial do Edson aqui no Brasil durante a Campus Party no dia 5 de fevereiro e o Jomar da Intel nos agraciou aí com essa placa. Eu vou fazer aqui o vídeo de unboxing para vocês terem ideia do que vem dentro da placa e depois a gente vai fazer um vídeo de review mais detalhado. Espero que vocês gostem. A placa ela tem um tamanho interessante não é muito grande e ela tem papelão e tem essa essa pequena cobertura aqui né aonde a gente vê aqui Intel Edson o que você vai fazer tem aqui o desenho do Edson o inventor da lâmpada e aqui atrás mais algumas informações vamos lá com a famosa delicadeza de elefante tem aqui um adesivinho aqui atrás deixa eu retirar aqui mais outro então aqui tem uma etiqueta com código de base normal mais um adesivo vamos removê-lo vamos removê-lo pronto que abri que bacana os desenhozinhos com site da onde como que você inicia com a Edson e aqui de cara a gente já vê o módulo módulo que é um módulo bem pequenininho no vídeo de review vou dar detalhes do tamanho e do tipo de conector das características mas esse aqui é o módulo bem pequenininho muito bacana vamos ver aqui o que de resto temos na caixa abrindo aqui a caixa encontramos aqui parafusos de fixação da placa e aqui a breakout board arduino aonde você conecta ao seu Edson e você tem acesso ao formfactor de arduino com onde você pode colocar suas títulos de arduino e aqui veio um papel informando sobre informações regulatórias da FCC coisa e tal típico de coisa que a gente nunca lê certo então aqui a placa breakout arduino ela veio num saco antistático acredito que o pessoal que vai distribuir aqui no Brasil vai colocar uma outra caixa para colocar mais proteção né além dessa caixa que já vem aqui da própria Intel e bom aguardem o próximo vídeo que eu vou fazer um detalhe vou mostrar detalhes dessa placa o que que dá para fazer os aspectos construtivos elétricos então aguardem espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar like de inscrever o nosso canal e de compartilhar com seus amigos valeu galera até a próxima e aí e aí e aí